Estudantes da faculdade Milton Paiva fizeram um protesto nessa manhã em frente à unidade do Grajaú na capital. Fecharam a Avenida Silva Lobo reivindicando a redução das mensalidades e reclamando da falta de material para o curso de odontologia. A Milton Paiva informou por nota que mantém diálogo constante e aberto com os alunos e já vem se reunindo com eles há algumas semanas. De acordo com a direção, isso aconteceu hoje de novo em um encontro com representantes dos estudantes para debater as questões levantadas e tentar um acordo.